A Casa das Tintas chegou a Barra dos Coqueiros. Não precisa mais ir a Aracaju para comprar tintas. Fica ali na rótula em frente à farmácia PagMenos. Casa das Tintas Barra. Quem pinta, pinta aqui. Ofertas da semana Casa dos Frios. Coxa e sobrecoxa individual Ave Nova, 7,85 kg. Salsicha Hot Dog Friato, 6,49 kg. Galinha Somave, 6,45 kg. Casa dos Frios. Lugar de comprar barato. A gente fez esses dias uma matéria do Globo Esporte falando sobre o retrospecto que não é favorável do Confiança recente com relação à disputa de pênaltis. A gente sabe que pode acontecer uma disputa de pênaltis entre Confiança e Lagarto. Qualquer empate vai para isso. Então você estava aqui no jogo recente contra o Ferroviário. Você estava aqui no jogo de dois anos atrás, um ano e meio atrás contra o Souza. E você também estava aqui na eliminação precoce, digamos assim, contra o Falco. Vocês empataram duas vezes. Então assim, empate para vocês pode ser bom, porque vocês podem se classificar. Mas também pode ser ruim. Então assim, é aquela história do empate dentro de casa. Vocês não pensam jamais nessa possibilidade. Vocês querem afastar de repente esse retrospecto ruim e só pensam na vitória. Acho que uma coisa mais importante para nós é que estamos preparados. Nós sabemos que o jogo é muito difícil. Independente se vá para o pênalti ou não. A única coisa que nós sabemos, principalmente junto com a comissão, é que estamos preparados. Acho que estamos preparados mais que nunca. Nós sabemos que o jogo vai ser muito difícil. Mas nós estamos diante do nosso torcedor. No campo onde ainda não perdemos esse ano. E da chegada do professor Vinícius, ainda não perdemos nenhum jogo. A única coisa que sabemos é que estamos preparados. Estamos trabalhando, estamos treinando. Estamos corrigindo os erros que a gente cometeu no último jogo. Porque foi um jogo muito bom. Pela situação do jogo, o resultado do empate foi válido para os dois. Mas assim, a gente está em um gramado onde a gente conhece muito bem. Vamos contar com o apoio do nosso torcedor principalmente. E tenho certeza que cada um vai dar o seu melhor para que a gente possa conquistar o seu objetivo. Quando você fala que estamos preparados também para uma eventual cobrança de pênalti. Ou você é daqueles que a pênalti é loteria? Não, não. Acho que existe competência. Estamos trabalhando para isso. Durante a semana, nós temos feito o nosso melhor. E estamos treinando bem, fazendo uma boa semana. Assim como eu falei, sabemos que independente de jogo, vá para os pênaltis ou não. A única coisa que sabemos é que estamos preparados. Assim como eu falei, eu acho que é um jogo muito importante para nós, para o clube também. E pelos objetivos maiores que a gente tem aqui, assim como eu falei, assim como eu cheguei aqui, é ser campeão. Nós sabemos com todo respeito aos nossos adversários. E a única coisa que queremos é chegar ao título. O que é que passa mais tranquilidade é o fato de não ter perdido ainda no Batistão? Ou o fato de temos a melhor defesa, mas não tem o melhor ataque? Vocês precisam vencer. O que é que traz mais tranquilidade no momento como esse? Claro que tem que se apegar a esses retrospectos, a esses dados. Para você, é a melhor defesa que talvez o Confiança não vai tomar gols. E aí não é eliminado, né? Se não tomar gol, só se for nos pênaltis. Ou é essa vantagem de quando joga no Batistão, não perde. E na verdade, com o Vinícius Eutropo, de 11 jogos, foi apenas um empate. Esse retrospecto do Vinícius Eutropo no Batistão, isso também é positivo para vocês? Positivo. Eu acho que nós sabemos que o jogo, são jogos diferentes. E esse jogo é muito importante para nós, assim como conversamos depois de jogo. E assim como você falou, na chegada do Vinícius, a gente tem um retrospecto muito bom. São algumas vitórias e um empate. E assim, estamos diante do nosso torcedor. Nós sabemos que o torcedor vai comparecer. Nós sabemos que o torcedor vai nos apoiar do começo ao fim. Assim como sempre foi. E também sabemos que nós vamos dar o nosso melhor. Acho que estamos preparados. Na questão da melhor defesa, a gente tem feito o nosso melhor. E vamos fazer o nosso melhor, que é não tomar gol. E tenho certeza que lá na frente o gol vai sair naturalmente.